Música O projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro começou a tramitar hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Em Manaus, a proposta divide opiniões de condutores e de especialistas. O projeto de modificação do Código de Trânsito Brasileiro começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Ele divide opiniões e críticas dos especialistas. Vão totalmente na contramão de direção do que nós, educadores de trânsito, estamos trabalhando o tempo todo com campanhas educativas e etc. São alguns pontos que realmente não vai se ver uma melhoria, muito pelo contrário, vai se ver até uma negativa. E isso é comprovado que pode aumentar em muito o índice de acidente. No Brasil, mais de 42 mil pessoas morrem em acidente de trânsito por ano. No Amazonas, entre janeiro de 2018 a abril deste ano, 414 pessoas foram vítimas fatais. Estacionar em um local proibido, ultrapassar o sinal vermelho, não usar o capacete ou cinto de segurança, estão no topo das infrações registradas durante as fiscalizações. Multas que variam de média para gravíssima, onde o contudor pode perder de 4 a 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Agora, se somar 20 pontos, ele pode perder a carteira. Isso pode mudar caso o novo projeto de lei, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, seja aceito. É muito complicado e vai facilitar o infrator. Com essa pontuação já baixa, as pessoas já cometem infração, imagina com uma pontuação alta, né? No item mais polêmico da proposta, os motoristas profissionais, como os caminhoneiros, vão ser dispensados do exame toxicológico. Para quem trabalha na cidade, né? No urbano, aqui, tanto faz, em qualquer categoria, eu acho que seria bom, porque seria uma taxa menos para o trabalhador. Eu acho que eu deveria tirar não, porque muita gente usa, já teve caso de motorista, quando eu estou trabalhando sob efeito de droga, em tal paciente. O projeto de lei deve ser discutido na Câmara Federal ainda esta semana. E hoje é dia dos namorados. A data aquece o comércio e movimenta a economia. Por isso, nós vamos agora até um dos shoppings aqui da cidade, para falar com o repórter Valdir Adriano e mostrar como está a movimentação por lá. E aí, Valdir, muita gente deixou para a última hora para comprar o presente? Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira, dia 12 de junho. Pois é, dia 12 de junho, como todo brasileiro, o Amazonas também deixou para a última hora para comprar o presente do seu amado. E aqui nesse shopping da zona centro-sul de Manaus, a movimentação é grande e também as opções. Segundo a CDL em Manaus, com relação ao ano passado, esse ano as vendas devem aumentar cerca de 12,12%. Você vê aí nas imagens do repórter cinematográfico o quanto está movimentado esse shopping aqui na zona centro-sul de Manaus. E tem opção de todo tipo, desde vestiário, perfumaria, calçados. Essa loja aqui, por exemplo, vem aqui, William. Está lotada, não cabe mais ninguém. Olha o tanto de fila. Tudo porque essa loja de chocolates resolveu fazer uma promoção especial para o Dia dos Namorados. Vários kits, você vê ali nas estantes, sendo vendidos como preço de banana, na realidade. Tem várias opções aí. Kits prontos para você que deixou para a última hora aí presentear o seu amado ou a sua amada. Pode vir para cá para essa opção também, que já tem kits prontos. Ok, Valdir. A gente entendeu as informações do Valdir. Viu que a movimentação está muito intensa aí nos shoppings. Tem gente que deixa para a última hora, não tem jeito, né? Olha, e hoje também é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Aqui no Amazonas, as estatísticas apontam um número elevado ainda de crianças e adolescentes que sofrem com esse tipo de situação de vulnerabilidade. No canteiro central de uma avenida movimentada, crianças à mercê da própria sorte. Nossa equipe flagrou essa situação em um semáforo da avenida Maceió. Com uma espécie de rodo, o garoto mais velho se arrisca entre os carros. Ele tem apenas 12 anos. O pouco dinheiro que consegue serve para sustentar a mãe e os três irmãos, todos com menos de 10 anos de idade. A senhora está aqui, de fato, por necessidade? Por necessidade. Por falta de alimento. Por falta de moradia, nem tanto, né? Porque eu tenho onde ficar com meus filhos. Mas por falta de alimento e por falta também... Eu também, se alguém quisesse me dar um trabalho, eu queria trabalhar. Mas eu não encontro trabalho. Histórias como essa se repetem diariamente. Em todo o país, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil. Só que no Amazonas foram registrados 49 mil casos de trabalho infantil. E esse número pode ser ainda maior. Em boa parte dos casos, as crianças são a única fonte de sustento da família. E elas ficam privadas do acesso à educação e à saúde. Podem, inclusive, ter o direito de brincar completamente apagado. A criança tem o direito de proteção integral. O seu trabalho não pode ser utilizado com fins comerciais. A criança tem que ter tempo para brincar. Ela tem que ter tempo para sonhar. O poder judiciário faz campanhas para dar visibilidade ao problema. Mas em um estado com dimensões continentais, como o Amazonas, a exploração muitas vezes está oculta. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, as piores formas de exploração infantil são a escravidão ou sujeição por dívida, a prostituição, o tráfico de drogas ou trabalhos manuais com componentes químicos perigosos. O trabalho doméstico também entra na lista de atividades consideradas crimes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas vezes o trabalho se dá no ambiente domiciliar, é um trabalho que se dá na agricultura, mas dentro de um seio familiar, e que a própria família tem essa dificuldade de compreensão. Para que as crianças retornem ao lugar de onde nunca deveriam ter saído, a participação da sociedade é essencial. Podemos aceitar, é preciso... não podemos calar, não podemos permitir. Temos que dizer um basta trabalho infantil. Vamos pensar sobre isso. E o Jornal em Tempo desta quarta-feira fica por aqui. Outras notícias você confere agora no SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti